É o burro? É o burro? Realmente, isso é decisivo Caraca, é o burro É o burro É o burro Eu vou enfrentar o burro do Jereg Terminando né O que eu tenho? O que eu posso te mostrar? Ae próxima O que você mudou? ai ta figa morri ai não to quase matando batei matei matei o burro de prima aaaaaa vai ta ruim eita mano eu vou fazer o video e vou mandar pra ele eu matei o burro vê na minha live ai pô ta agora o momento ai mano e eu to com medo oi só joguei os bagulho oi o maluco de granada também mano ferre-se ta no jogo é pausar oi 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 o oi 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 chama 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 eu vou até pro stargaze lá